A bomba foi impactada A bomba foi impactada O jogo, cara, sobe na caixa segurando um control Filho da puta Caralho, ó, galerinha, vamos lá Vou ensinar o básico do crossfire Pra vocês não fazerem barulho Porque já veio uma atualização Na merda do joguinho Que o pulo faz barulho, né? Então vou ensinar pra vocês aqui Quando vocês caem na porra do meu time Pra vocês não ficar fazendo merda Prestem bem atenção Pular Faz barulho, né? Ai, como vou subir nesse lugar Sem fazer barulho agora? Olha só, infeliz Tá vendo essa caixa? Você não faz isso Porque faz barulho Você segura o control E pula Que aí não faz barulho Aprenderam? Merda E aí E aí E aí